A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, eu tive uma uma infância bem legal assim, bem, foi bem criativa junto com a minha família com meus pais, meu avô, morava todo mundo, tios a gente morava tudo junto, né num terreno grande foi bastante fartura assim, de um aspecto cultural, assim muita leitura, muitos brinquedos muita coisa que a família proporcionava. E a minha infância foi assim como qualquer outra outra criança moradora num subúrbio sem assim sem essas tecnologias de hoje, né que hoje em dia o pessoal a infância é completamente diferente, mais brincadeiras na rua do que hoje, do que hoje em dia eu não, não posso dizer assim precisamente na hora que eu de repente me achei assim atraído pelo pelo mesmo sexo acho que nos primeiros anos assim do do ginásio tinha um um menino que era o chefe que era, era ele era monitor de turma e eu achava ele muito bonito e não, isso não me... eu achava muito estranho mas ao mesmo tempo tinha umas meninas até hoje eu lembro o nome delas Eliane Sueli Inéia todas assim meninas que quando eu via meu coração pulava foi em 1959 eu tinha sete anos e eu cheguei da escola muito empolgado no primeiro ano e falando que eu tinha achado um colega meu um menino muito bonito e daí meu pai disse que eu não podia achar homem bonito então ali eu já achei um estranhamento e a escola também era uma escola só de meninos né na época eram separados então... e isso me causou um certo estranhamento porque eu fiquei muitos anos pensando nisso eu fiquei muito tempo pensando assim como é que eu como é que eu não achava bonito um menino né então pra mim era normal aquilo então ali eu já descobri que que tinha alguma diferença aí com o passar do tempo eu falei assim não eu não vou ficar me martirizando assim achando que eu estou fazendo uma coisa errada apesar de toda a história da da sociedade dos colegas sabe que é meio meio complicado você dizer sem sem ter muita maturidade dizer que você tem atração por homem entendeu? pra mim não foi uma coisa muito tranquila quando eu me namorava com meus pais quando eu me namorava com meus pais aí as pessoas parentes amigos e aí você está namorando? aí eu falei assim não aí eu falei que vontade de dizer eu estou namorando quando eu estou na paquera de repente dizer que é um homem a pessoa se choca né só depois de muito tempo é que quando eu conheci o Calu é que eu disse pra minhas irmãs principalmente não pro meu pai pra minha mãe que eu achava meio assim acho que eu não queria preocupá-los mas com as minhas irmãs eu falei e teve alguns alguns atritos assim de preocupação por parte delas entendeu? nós somos nós toda a minha família é da igreja cristã era éramos evangélicos então fica toda uma coisa assim de sabe daquelas aqueles dogmas né que você de repente numa religião você não pode fazer isso não pode fazer aquilo eu me sinto acolhido pela minha família assim apesar das minhas duas irmãs serem da igreja entendeu? eu tive uma boa relação assim com a minha família quando eu tinha 15 anos eu conversei com meu irmão falei pra ele que já tava namorando já tinha namorado e o meu irmão disse que na família já tinha sido já tinham percebido sabe que e que eu não teria problema então ele me tranquilizou e e era uma época assim bastante conservadora uma das questões das populações LGBT é que eles precisam se esconder muito inventar outras formas ou ficar escondido atrás né da sua sexualidade ou inventando histórias e acho que quando tu não tem esses enfrentamentos assim as coisas se tornam mais fáceis né e eu tive a sorte de ter assim uma compreensão assim então eu fui brigar por outras coisas por uma mudança social por mudanças contra o machismo entre muitas lutas assim eu sempre fui avesso aos guetos assim ou eu achava que todo bar deveria eu poderia frequentar eu e João e a gente sempre militou por isso assim de qualquer lugar a gente ter o direito de frequentar todos os espaços claro que tem alguns momentos que eu acho que precisa ter né alguma alguns espaços que as pessoas se sentem mais confortáveis né então acaba um tempo e uma coisa que eu acho legal assim retomando um pouco que a gente tava falando dos tempos comparando os tempos antigos e agora eu vibro muito assim né eu tenho 67 anos e eu adoro ver os adolescentes as meninas de mãos com os meninos se beijando na rua nos lugares públicos né os meninos abraçados se beijando e tal coisa que há um tempo atrás não era não era comum assim na minha adolescência a gente ter essa vivência né então eu acho legal hoje que a garotada hoje tá conseguindo externar né em muitos lugares sei que sofrem alguns enfrentamentos mas acho ótimo essa atitude da garotada assim não tá se escondendo e tá demonstrando o afeto e o carinho né a sociedade mesmo que hoje a gente tenha um avanço tecnológico eu acho que ainda o comportamento ainda é medieval né eu acho que nós ainda temos que lutar e acho que essa luta toda eu acho que a luta central assim pra mim é uma luta contra o machismo eu acho que a luta LGBT tem que estar muito associada com o racismo machismo então eu acho que tem tudo muito a ver assim nunca se falou tanto sobre sexualidade como agora e as pessoas que de repente é sofrem sofrem com a sua sexualidade então agora tem estão tendo a oportunidade de repente de se aliviarem né de repente dar a sua opinião de se mostrar de uma maneira assim mais aberta eu mesmo eu não me sentia como eu falei anteriormente eu não sentia necessidade de ir pra luta de ir pro enfrentamento hoje eu estou falando muito mais assim do que eu falava antigamente hoje eu estou me posicionando mais porque eu acho que é importante e eu já tive as minhas conquistas eu tenho a minha família eu tenho meus filhos eu tenho uma neta né nós temos eu e o João né então nós então hoje assim nós temos que gerar temos que mostrar assim que nós somos capazes de ser dignos né em qualquer condição em qualquer condição sexual em qualquer situação eu acho meio cansativo sabe sinceramente eu acho assim eu nunca imaginei assim que aos 67 anos eu viria ainda um mundo conservador um mundo ainda de pessoas intolerantes assim com a sexualidade alheia né eu acho que é um problema que as pessoas tem delas né eu acho que quando elas são infelizes sexualmente quando elas têm alguma elas acabam extravasando e colocando o preconceito em cima dos outros eu acho que é uma transferência né eu acho que todo homofóbico ele tem algum distúrbio sabe sexual ele tem alguma descompensação né não é normal ele se preocupar com a sexualidade do outro e com as relações afetivas do outro Ah, eu fiquei muito feliz assim né de que tenha sido aprovado hoje assim a criminalização da homofobia eu acho que é um assunto bastante sério e inclusive nós assim com essa mudança de governo a gente casou o ano passado nós íamos fazer fazemos que a gente ia fazer união estável e a gente resolveu fazer assim o casamento em função assim dos perigos que estava ocorrendo assim de ocorrendo porque tinha tem várias manifestações inclusive de pessoas ligadas ao governo dizendo que iriam acabar com o casamento né que é uma garantia que hoje a gente tem o casamento e a gente resolveu fazer o casamento como uma forma de resistência eu acho que tem que criminalizar mesmo eu acho que as leis tem que serem duras né e acho que é um crime bastante sério e precisa ter uma precisa penalizar mesmo eu acho que não porque a violência é muito grande né que os LGBT sofrem então eu acho que a criminalização é algo bastante importante acho que foi um avanço que a gente teve quando assistiu durante a campanha do presidente ele falando sobre que ele preferia um filho ladrão do que um gay ele devia ser enquadrado nessa nessa lei chamada responsabilidade eu espero assim que a juventude tenha sejam resistentes assim que não abandonem as lutas assim que se unam a juventude né não só LGBT mas quem não é LGBT também se unam assim para uma mudança social eu acho que está nas mãos assim da juventude eu acredito ainda eu sou um lutador a vida toda dos direitos humanos e eu acho que a gente tem que lutar assim tem que acreditar que o ser humano é capaz de mudar né que enquanto a vida há possibilidade de mudança e aí